E aí YouTube Spectro com mais uma partida da Last of Us, suprimentos, Cidade Jantal, projeto, né? E hoje eu vou estar jogando uma classe recomendada pelo Felipe de Oliveira, ele foi bem simples dessa vez, né? Usar a classe furtividade, a pronta já, né? Por que não, né? Uma coisa diferente. E vamos pegar uma menina de peça que eu tenho perdido, pra caralho. Ah, olha que sorte, cara, a missão que é de perder 600% é com a pistola, e a furtividade vem com essa pistola, né? 9mm. E lembrando mais uma vez, vocês podem recomendar uma classe aí, pra que eu jogue mais tarde. Não vai aparecer nessa série de versão no multiplayer, porque eu já vou ter gravado tudo quando tiver postado. Mas, depois que acabar essa série, eu vou começar a série de melhores partidas, que vai ser uma vez por semana, e eu vou continuar usando, se tiver classe recomendada, né? E eu vou tentar ir bem, né, com essa classe, né? Porque ultimamente ela tá feia. Tô usando as classes que vocês recomendam, só que tá uma bosta. Ok? Talvez vocês não tenham percebido, mas eu continuo gravando todas as partidas que eu jogo. Até agora, aliás, há muito tempo, eu não perco uma partida, tipo, não perco a gravação. Antigamente, o meu objetivo era postar todas as partidas, mas às vezes dava problema, eu não conseguia. Perdi a gravação, não dá problema. Mas agora, todas as partidas que eu jogo, eu posso. Por isso que eu ainda sou leve 28. Eu gravo uma vez por semana só. Então, eu não fico jogando o tempo todo. Mas agora, com as melhores partidas, eu vou fazer isso. Vou conseguir jogar mais, provavelmente não vou precisar gravar ao vivo. Não sobraram muitos, continue! Eu não consegui jogar mais, não tanto assim também, porque eu vou começar a concentrar em outros jogos também agora. Tá ali? Não. Eu acho que não. Oh, aí tá. Meu, o que que tá acontecendo que às vezes... Ah, tá. Já ia falar, às vezes eu não tô recebendo parte, cara. Finalmente a gente tá indo bem. Se não faltava o povo que era 200, 100... Olha, não tão no meu time. Mas... A gente tá ganhando, mas, ó, 300, 200, 100 no outro time e ninguém de 100 no meu, né? Legal. Legal. É isso aí. Será que se eu matar conta pra eles? Não deve contar, né? Acho que não. Nossa, eu nunca vi essa área aqui. Essa área de trás. Mais um. Olha. Eu tenho mais um para me matar Estou bem Qual é esse fogo? Nossa, o fogo está até agora Nem sei se eu tenho furtividade Ah não, eu tenho a classe furtividade Mas eu não sei se eu Acho que é o terceiro nível Que não aparece Na escuta Vou pegar as caixas por trás Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Esse mesmo, continue Esse não vai levantar Pô, o que está acontecendo Os caras 9200, 300 Estão mal Quase Vamos Ei, me dá cobertura Espera aí Pronto, vamos lá Eu não posso continuar assim Eu vi alguém ali, não foi? Sei lá Ah não, ah não Não quero usar não Com essa porra aqui Eu já não tenho mais faquinha Né, velho Horrível Ui Ui Cuidado Espere Vou consertar você Obrigado Ah merda, tenho que acabar com isso Perdendo a liderança Não, hoje em dia eu vou ficar com... Uou Uu Acho que eu machuquei Eu não posso subir aqui Um soldado no outro Vamos ver engolirem essa Esse não vai levantar Qual que é a fortividade? Acho que é a fortividade 1 só que eu tenho né Começo com a... Com uma... Carai... Carai que sorte... Começo com uma faquinha E eu... Sei quando eu sou marcada né Não, acho que é o estrategista que tem isso Vamos ver aqui É, o estrategista é a fortividade 2 Eu não sei que fortividade 2 faz Carai... Ih, não morreu? Os dois morreram Vamos plantar um bomba Bom 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 Um intruso morto Morre, desgraça Um intruso morto Ei mano, carai... Quanto será? Estou... Faz um estudo Cadê a nossa bolha? Estou morto Fumaça! Cuidado! Experimente fumaça! Cadê? Caralho Fumaça! Olha só isso! Onde é esse pai? A gente não está ganhando de lavada, mas a gente está disputado. Melhor assim, nem ganhar de lavada, nem perder de lavada. Não posso continuar assim. Puta que pariu, eu preciso de uma lavada. Merda, fui atingido! Que isso? Pera aí, deixa eu ir. Chega aí. Merda, fui por fogo. Caraca, estou fodido. Preciso ajudar a galera. Tem isso aqui também, rapaz. Respire, eu cuido disso. Vou consertar. Uh, outro maior. Eu preciso... Não, você quer... Morto! Preciso de uma vidinha aí, porra. Estou montado já. Não sei onde é que tem. É difícil dessa porra. Eu não quero me afastar, pessoal. O que é que tem aqui? Não tem ninguém para me curar dessa porra. Puta, só tem ninguém pra eles. Mano, se me aturar uma vez eu morro, cara. Durei mais do que eu devia. Estou bem! Estou espalhando de novo? Ah, é. Ah, é. Então, certo. Quando a gente tem oito aí... Eu não sei nem muito ouvido. Não tem nem nada. Claro que estão tudo aqui, é isso? Eu não acredito que eu peguei, cara. Merda! O que é isso? Eles estão no zero. Vamos lá, Eduardo. Só os três últimos. Cadê? Onde é que eu estou? Ó, mais um! Quero pegar o último. Pera aí. Acho que eu vou dar uma parte, pelo menos. Não. Cadê? Aê! Cadê? Cadê... Cadê, mano? Que sacanagem Que sacanagem Cadê o cara Só mais um pra gente Fiquei em primeiro Eu tinha em segundo Eu tinha missão 8 para 9 para 4 Morri pouco Milagre Finalmente uma partida Boa mais ou menos Azul finalmente Me dá muito faminto Mas beleza É isso ai galera Se vocês gostaram do vídeo Clica no joinha Adicione nos favoritos Compartilha Comenta Me segue no twitter Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer Se quiser mais vídeos da Lesta Voz Inscreva-se no canal É isso ai Valeu Falou